Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo, bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu continuo minha saga de aprendizado no Elixir, onde eu mostro pra você um pouco do meu processo de aprendizado pra qualquer coisa, nesse caso eu tô mostrando aqui pra uma linguagem de programação. E a ideia é contar pra você o que eu considero, dado as coisas que eu estudo sobre aprendizagem, psicologia da cognição e tudo mais, o que eu considero importante pra você enquanto você estiver aprendendo alguma coisa. Nessa saga do Elixir tem detalhes interessantes, como eu comentei lá no início, eu não manjo nem de Elixir e eu não manjo nem de Erlang, beleza? E o Elixir é uma linguagem construída em cima do Erlang, com uma sintaxe supostamente mais interessante, mais próxima do Ruby, que era uma linguagem que teve esse momento de fama aí no planeta, mais forte do que é hoje, beleza? Então a ideia era trazer o poder da sintaxe do Ruby, que de alguma forma era mais tranquila, pra ir pras pessoas, em cima de uma plataforma, de uma linguagem que roda sobre uma VM muito interessante, pelo menos na teoria, eu não domino ainda ela, que é o Erlang. E aí lá no início eu comentei, né, talvez um fluxo que eu poderia ter seguido pra aprender o Elixir, obviamente era aprender o Erlang, dominar a VM do Erlang, sacar quais são as potencialidades que tem ali e por que aquilo é interessante e depois eu poderia ter ido pro Elixir. Mas como eu também já disse aqui, nem toda área da vida precisa seguir o mesmo processo de domínio. Existem coisas que você precisa empilhar um domínio depois do outro, uma construção depois da outra, de maneira obrigatória. Como eu já falei antes, a atividade física é o mais comum. Por exemplo, se você nunca fez uma barra na vida, normalmente você começa fazendo barra com elástico e depois consegue fazer a barra sem o elástico. Se você nunca fez supino na sua vida, você vai começar fazendo supino com a barra vazia, depois você vai colocar uns quilinhos de um lado do outro, um quilo, dois quilos, três quilos, quatro quilos, cinco quilos, e por aí vai. Você não tem como, em geral, pegar cinco quilos de cada lado do supino, ou dez, ou quinze, ou vinte, sem ter a força necessária pra pegar o peso anterior. Já em programação, muitas vezes isso não é necessário. Eu decidi começar pelo Elixir, que supostamente aqui é a linguagem de mais alto nível, entendendo que tem um gap aqui no meu aprendizado, que é, puta, como é que funciona o Erlang? Quanto mais eu souber do ecossistema que eu tô metido, teoricamente melhor eu vou ser. Mas não é porque eu não sei, que eu não vou ser capaz de realizar determinado tipo de trabalho. Então eu tô explorando o Elixir, linguagem de novo, né? Tanto o Elixir quanto o Erlang, eu era ignorante. Continuo sendo, né? Acho que menos ignorante do que eu era no Elixir e ainda ignorante ali no Erlang. Eu tô explorando a linguagem, pra depois de explorar, conseguir ter uma ideia de qual objetivo de aprendizado real que eu vou querer buscar. Não sei ainda o que eu vou querer fazer com o Elixir. Quando acabar de explorar a documentação inteira, isso vai ficar mais claro pra mim. Obviamente que, dado a natureza aí da VM, do Erlang e com o Elixir roda, de suportar coisas ultra concorrentes e maximizar esse uso, né, da arquitetura do computador a seu favor pra você conseguir rodar coisas, paralelismo real e tudo mais, o meu chute vai ser quando eu for definir o meu objetivo de aprendizagem é construir uma aplicação que tenha uma necessidade de performance, mas principalmente de escalabilidade altíssima. Então eu já tenho alguma coisa aqui na minha mente e eu vou provavelmente me inspirar num episódio que eu ouvi do ripsas.tech, que é um podcast que eu inclusive participo eventualmente, né, mantido pela Alura. E a galera tava falando, né, sobre um caso do Bit.ly, que era uma... Explicando ali, né, dando um exemplo de um projeto de encurtador de link, na verdade, que era feito em entrevistas e tal. E o que que era esperado das respostas. E aí eu fui num site que chama High Scalability, que eu utilizei muito quando eu dava as aulas de arquitetura na Caelo. E tem lá o case do Bit.ly, de o número de leituras por mês e tal. Ele não fala, eu não lembro, ele não fala exatamente do número de leituras por segundo, que é o caso da escalabilidade de verdade ali da coisa, né. Mas me parece que vai ser um bom caso. Imagina fazer aí um encurtador de links com o Elixir e aí tentar colocar sob o volume de acessos ali, tentando comparar, né, tentar subir numa máquina real, né, disponível aí o link, fazer o acesso real de múltiplas threads e tal, pra tentar simular as pessoas buscando o link. que potencialmente parece ser legal, né. Vamos ver. Falando especificamente, né, já tem quase cinco minutos aqui, falando especificamente sobre o episódio de hoje, eu vou falar pra vocês sobre três capítulos da documentação do Elixir que eu estudei agora, que é o capítulo de Comprehensions, que é um syntax sugar da linguagem, pra você poder operar sobre as coleções aí. Então, você pode querer fazer uma iteração, um filtro e um map. E aí, se você tem qualquer uma dessas coisas aí, né, então você tem uma iteração e um map, uma iteração, um filtro e um map, por exemplo, você tem uma sintaxezinha mais interessante pra conseguir fazer isso de acordo com a documentação, né, mais enxuta e me lembrou muito Scala, também tinha isso, eu já falo aqui. Depois eu entro no outro capítulo, que é o capítulo de Seagils. Eu confesso que eu não entendi muito bem a palavra, né, faltou o vocabulário aqui do inglês. E aí eu fui no Google, e basicamente a tradução ali, né, o define ali, quando você dá no Google, que pega a definição da palavra, é que são símbolos mágicos, e fez todo sentido pro capítulo serem símbolos mágicos. E aí no final também, o último capítulo que eu vou falar hoje pra você é o capítulo de Try, Cat and Rescue, ou seja, né, que é o tratamento de erros dentro aí que, dentro do Elixir, e quais são as, como você pode utilizar, né, os recursos de tratamento de erro dentro da linguagem. Beleza? Então vamos nessa, né? Eu tenho aqui a minha colinha que eu faço quando eu vou fazer, quando eu vou mostrar aqui o episódio pra vocês do Elixir, e eu vou tentar falar, mas eu vou tentar, né, deixar aqui na câmera a documentação pra eu ir passando com você, beleza? Aqui vai ser, acho que não vai demorar muito. Então, primeiro capítulo, né, esse capítulo de Comprehensions. Aqui, de novo, tem um negócio que é muito interessante, que é a variabilidade. Quando eu programei em escala, o escala tinha a mesma coisa. Se você tinha, se você tinha, se você queria fazer uma operação, né, que envolvia fazer um for, por exemplo, um filtro, e um mapa, essa operação toda poderia ser colocada dentro de um for normal da linguagem, né, com a sintaxe especial, e ela seria desdobrada pra for, filtro, mapa. Então, quando eu vi isso aqui no Elixir, logo me veio a lembrança do escala, e quando você tem esse match, quando você consegue fazer essa transferência de aprendizado de um ambiente pro outro, obviamente facilita demais você fazer as conexões aqui na sua cabeça pra entender o novo, não tão novo assunto que você tá enfrentando. Mas, basicamente, aqui é o exemplo clássico. Eu tenho aqui um for, e eu queria, esse código aqui, esse código que tá aqui na tela, que, né, se eu fosse escrever, ele, pior que eu não lembro jamais como é que eu crio as coisas, né, eu acho que tem aqui enum.map e aí no enum.map eu posso passar um primeiro argumento que é um array, e eu já errei isso daqui da outra vez, né, e eu posso passar aqui uma função que eu vou pegar o valor e eu poderia mapear assim, será? Ah, beleza, acertei, dessa vez. Então, aqui, né, eu poderia pegar, fazer aqui um enum.map, por exemplo, e aí eu quero pegar esse array e cada elemento do array eu quero multiplicar por dois e eu transformei. Só que, ao invés de fazer assim, agora a gente pode fazer como tá escrito aqui na documentação, né, que é a comprehension que ele, que ele fala aqui. então, se eu vier aqui no terminal de novo, eu tenho aqui, né, deixa eu botar o mesmo, a mesma coisa aqui que eu tinha feito, né, que era esse aqui, eu tenho o mesmo resultado aqui. Então, é a mesma coisa, um, pelo que eu entendi da documentação, um traduz pro outro, né, na hora da execução, só que, quando você vem aqui na documentação, ele vai dizendo, né, que se você fizer, utilizando as comprehension, a depender do que você quer fazer, a sintaxe fica mais enxuta. E você tem umas coisinhas legaizinhas aqui também. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui, ó, usar pattern match no meio da comprehension. Então, aqui eu tenho um array com, é, um tempo, com essas associações aqui, né, com esses, então eu tenho um good pra um, good pra dois, bad pra três, good pra quatro, eu quero pegar todo mundo que é good. Aqui, né, então, facilita aqui a, a jogadinha, beleza, eu consigo fazer o filtro da parada dentro da comprehension em si. Aqui é um exemplo que eu consigo fazer o filtro, né, então eu crio de zero a cinco, quero pegar todo mundo que o resto, que é divisão por três, o resto é zero, e aí eu faço a multiplicação, então aqui ele fez o for, o filtro e o mapa. E aí ele vai dando exemplos disso, né, então aqui ele vai montando, você consegue fazer, né, a multiplicação dos arrays aí, então aqui eu vou navegar por vários diretórios, vou pegar os arquivos aqui, né, de cada um dos diretórios, aí eu vou juntar aqui o diretório com o arquivo pra ter um path, então aqui eu faço uma instrução no meio, verifico se o arquivo é regular, e aí aqui executo, aqui, né, eu passo um, um bloco de código aqui, né, uma função como argumento pra esse regular path aqui, regular path, se é regular, ele me dá aqui o path, eu consigo pegar esse stat aqui, eu não lembro exatamente o que é que faz, vamos ver só o que é que esse cara aqui faz, acho que é assim, tá aqui, ó, eu returns information about the path, né, if it exists, it returns ok info, e aqui ele, tem aqui a informação do info, returns reason, if the same reason, options, the executive options, are time, the values, não sei exatamente qual a informação que ele, opa, que ele retorna, ali, e aí ele vai dando os exemplos da comprehension pra outras coisas, ele volta aqui, né, pro bit string, então aqui, confesso que eu não lembro muito dessa parte, né, eu já vi isso anteriormente na documentação, que você pode trabalhar, né, aqui, diretamente, manipular os bits aí, de cada string, dizer, é, fazer a operação, né, sobre esse conjunto de bits, dizer quantos bytes aí, né, quantos bits você quer usar pra guardar um string, e tudo mais, enfim, eu não lembro muito, isso aqui ficou um pouco na minha sacola de ignorâncias conscientes, ele também aqui apresenta, né, umas opções que você tem dentro da comprehension, então, por exemplo, imagina que você tá fazendo a iteração e tudo mais, e você quer popular uma variável aí, né, e trocando o valor dessa variável, então, você pode passar aqui, ó, eu faço aqui, o for, faço o meu filtro, e vou jogando cada coisa que passa no filtro dentro desse texto aqui, e aí ele vai me dando acesso ao texto em si, né, aqui ele vai dando exemplos sobre isso, então, no capítulo aqui da comprehension, o que que é interessante de falar pra você, de novo, como eu já tinha tido acesso, como eu já tinha utilizado essa mesma ideia numa outra linguagem, eu bati o olho, fiz as associações, e isso aqui na nossa mente, a teoria da carga cognitiva, né, esse estudo da cognição em si, eles chamam de esquemas, então, quando você vai estudando e treinando em cima de determinado conjunto de assuntos, então, no início, quando você está aprendendo alguma coisa no zero, a gente quando fala de memória de trabalho, né, se você está, se a gente opera em cima dessa crença que é super aceita aí na comunidade científica e tudo mais, enfim, né, para na comunidade de aprendizagem, material de aprendizado, muitas das coisas são produzidas em cima disso, imagina que você está aqui com sua memória de trabalho, super limitada, cabe no máximo aí, né, sete, mais ou menos, duas coisas, e você está vendo uma coisa pela primeira vez, cada coisinha nova pode ocupar um espaço aí na sua memória de trabalho, trivialmente falando, mas quando você trabalha, quando você estuda e treina muito em cima de determinado assunto, cinco, seis coisas que está ocupando sua mente, é como se passasse a ocupar uma só, isso é o que a gente chama de esquema, você está tão, uma coisa está tão dominada para você, que você não vê mais ela em partes, você vê um bloco só, e aí você vai aumentando o seu poder de aprendizado, e quando você vai tendo contatos com coisas que batem com os esquemas que já estão criados na sua mente, naturalmente, vai facilitando o seu aprendizado, né, então só para dar um exemplo sobre isso, se uma pessoa que programou muito em Pro, provavelmente terá mais facilidade com Clojure do que uma pessoa que programou mais em, sei lá, C ou Java, aí, né, por mais que C e Java tenham paradigmas diferentes do Clojure, mas por exemplo, se uma pessoa programou muito em Elixir e outra programou muito em Perl, provavelmente na fase inicial da coisa, quem programou mais em Perl vai ter mais facilidade em Clojure do que quem estava muito no Elixir, por mais que o Elixir e o Perl sejam linguagens funcionais, aí, próximo capítulo aqui, né, é o dos Sigils, que são, de novo, eu não tinha sacado muito bem qual que era a ideia, por que que se chamava Sigils, mas é de símbolos mágicos e aí fez todo o sentido do planeta. Basicamente, a ideia aqui que o Elixir explica para a gente é que ele, pelo que eu entendi até agora, o meu maior aprendizado desse capítulo, conectando com as outras coisas que eu já vi, é que o Elixir foi projetada para ser uma linguagem DSL Friendly, aí, então, por mais que seja uma linguagem de uso geral, Valin e todo conjunto de pessoas que construíram a linguagem, de alguma forma quiseram preparar a linguagem para que você crie, tenha suporte nela para criar contextos, para trabalhar com contextos específicos, por isso que eu falei do DSL Friendly, e o Seasus é uma dessas coisas, então, acho que basicamente a ideia é você criar funções que fazem coisas, que podem fazer coisas que são mais difíceis e você dá acesso a essa complexidade aí com a sintaxe um pouco mais direta, então, ele começa aqui mostrando a Seasus, que talvez seja a mais famosa do Elixir, que é a de expressão regular, então, obviamente que tem um módulo de expressões regulares com as funções de expressões regulares que a gente poderia utilizar, mas esse módulo expõe os Seasus para que você consiga usar de maneira mais direta, então, criar uma expressão regular aqui no Elixir é diretaço, cada Seasus tem uma letrinha, beleza, e você pode criar os seus, está lá no final desse capítulo, e você também tem o delimitador do Seasus, e aqui eu já vou falar sobre isso daqui a pouco, então, aqui o Seasus da expressão regular começa com R, então, você bota o Tio e o R, o Tio sempre começa, é o caractere que identifica que você vai começar um Seasus, o R é para você identificar, conseguir acessar o Seasus específico, nesse caso aqui de expressões regulares, o caractere aqui, depois vem os delimitadores, então, aqui o delimitador está sendo uma barra, e no meio vem o troço em si que você quer utilizar, nesse caso aqui, da expressão, a string da expressão regular, então, aqui você criou a expressão regular que dá match com a palavra full ou bar, e aqui você tem o uso da expressão regular, especificamente aqui, beleza? Então, aqui ele dá os exemplos, aqui ele dá os exemplos, que você pode aqui aceitar parâmetros a mais no seu sigil para dizer alguma coisa, aqui você está, o i quer dizer que a expressão regular é o ignore case, e aí tem uma coisa muito legal aqui, no início eu não achei legal, aí eu li, eu bati primeiro o olho e falei, aí eu li, eu li, eu li, eu li, bom ponto, você tem n delimitadores aqui, essa parte aqui é importante, ops, perdão, aqui, aqui, caramba, sigil suporta oito diferentes delimitadores, quando eu bati o olho eu falei, putz, o Elixir já tem isso, você tem de hoje quando muitas, múltiplas maneiras de fazer a mesma coisa, eu particularmente não gosto, para mim quanto menos maneiras de fazer uma mesma coisa, melhor, o caminho é mais direto, é mais fácil eu entrar no, quando eu olho para entendimento de código, é mais fácil eu entrar no combinado com a equipe inteira de como que faremos as coisas, o que é que vai dificultar entendimento do código e como é que a gente pode limitar a parede, e como é que a gente pode limitar aquela complexidade e distribuir aquelas complexidades pela base de código e tudo mais, mas ele dá uma explicação muito honesta, na minha opinião, obviamente, muito honesta, que ele falou assim, putz, pode ser que você esteja criando, por exemplo, uma expressão regular que tenha barra no meio da expressão regular, e aí vai ficar meio chato, ele dá esse exemplo aqui, de criar uma expressão regular com o endereço aqui, o endereço http, eu teria que ficar escapando as as barras e tal, então, para não ficar fazendo isso daqui, já que eu estaria usando aqui a barra que era da limitador, e aí eu não quero que isso daqui seja o novo da limitador, então eu teria que escapar, aí você pode usar o parêntese, aí você não precisa escapar a parada, eu falei, caramba, acho que foi bem pensado, é um design bem pensado, esse daí, pelo menos agora eu estou achando que foi bem pensado, não sei se no futuro eu vou manter a mesma opinião, mas agora, para mim está bem nítido, achei bem legal a ideia, e aí aqui embaixo ele vai comentando sobre outros sigils que existem, então para string, para listas de caracteres, para palavras, aqui e tudo mais, aí você pode passar parâmetros extras aqui também para o sigil das palavras, para transformar, está passando um carro de som aqui na minha casa agora aqui, pelo amor de Jesus Cristo, aí tudo mais, então aqui eu quero transformar tudo em símbolos, enfim, parâmetros a mais para o sigil, se a gente quer saber todos os parâmetros que um sigil aceita, ele sugere acessar a documentação, e aqui ele fala de interpolações nas sigils da string e tal, aí depois tem os sigils de tempo, então você pode trabalhar só com data, trabalhar só com tempo, trabalhar, muito legal, trabalhar com date time, esse naive date time aqui, que é o sigil do N maiúsculo, é um date time sem você ter, sem aplicar o time zone, se você quiser aplicar a time zone, você tem o time zone aqui, o TC, que você vai com o U na frente, e aí você deve ter talvez sigils para outros time zones, ou você pode passar algum tipo de parâmetro, não sei aqui, como é que eu poderia trabalhar com outros time zones, confesso que não está aqui, eu não fui procurar ainda, e no final ele mostra como você pode criar o seu, basta que você crie um módulo, e nesse módulo você cria aqui suas funções, começando com sigil e o troço que vem, e a letra que vem depois que vai representar o seu sigil, e aí você pode definir quais parâmetros você pode receber aqui, então aqui eu posso receber um N, e aqui seria um sigil de criar inteiros, e se eu recebo um N e depois eu crio inteiro negativo, basicamente isso. Então, esse aqui também achei legal, eu não consegui imaginar os usos que eu vou fazer do sigil, mas eu imagino que vai ter uso sim, eu só não estou conseguindo visualizar ainda por falta de conhecimento, mas eu chuto que vai ter. E para fechar, tem esse capítulo de Try, Cat and Rescue aqui, esse capítulo para mim facilita, para mim foi bastante facilitado, porque de novo, as palavras são as mesmas que eram utilizadas no Ruby, e vamos combinar que toda santa linguagem você tem mecanismo de executar o código dentro de um bloco de tentativa, capturar o possível erro daquela execução e executar um código independente se deu erro ou não. No Java, por exemplo, é o Finally e aqui no LX é o After. Então, para mim acho que foi bem de boa aqui. Acho que de novo, nesse capítulo aqui, o lance da transferência de aprendizado impacta bastante, então esse daqui provavelmente seria um capítulo mais fácil para qualquer pessoa, independente da linguagem que ela trabalhou anteriormente, porque qualquer linguagem que foi trabalhada anteriormente e tem esse mesmo suporte que ali que se apresenta aqui, então, foi bem tranquilo, ele explica aqui que para soltar uma exception você tem um raise aqui, ele coloca aqui no início uma coisa que eu gosto de falar bastante que errors or exceptions são usados em situações excepcionais no código. Hoje em dia, qual que é a minha prática para utilizar exceptions? O meu código só solta exception para bug e o LX abraça isso. Como assim bug? Eu só vou soltar um exception se aconteceu alguma coisa no meu código que exige provavelmente uma intervenção humana ou automatizada dado a evolução das coisas para corrigir aquele bug no meu sistema. Se não é uma situação que exige uma intervenção de correção, geralmente eu não uso erros e exception para demonstrar isso dentro do código. mas basicamente ele explica aqui como é que você pode lançar exceptions que já existem prontas dentro da linguagem geralmente é a minha recomendação utilizar tudo que tem pronto. Aqui ele mostra como é que você pode criar a sua própria exception. Então você cria um módulo e aqui você define uma exception como eu já falei algumas vezes não sei se você já falei acho que já falei eu recomendo você evitar ao máximo retardar ao máximo criar exception suas porque geralmente elas provavelmente flertam com coisas já suportadas dentro da própria linguagem mãe aí no caso elixir e provavelmente quando você cria exception suas você está usando exception para controle de fluxo ou seja uma situação que não exige intervenção humana situação prevista dentro do código e você cria um exception para fazer o controle de fluxo via exceptions aí de novo nesse ponto da minha vida eu não consigo dizer para você o que é certo ou errado no código porque acho que eu não enxergo desse jeito o que eu enxergo são combinados dentro da equipe e que qualquer pessoa entre e entenda como aquele jogo está sendo jogado em geral eu gosto de respeitar as premissas da linguagem então se qualquer pessoa que leu a documentação do Elixir chegar num time cujo produto foi construído utilizando o Elixir como linguagem a documentação do Elixir é clara em dizer que você não deve soltar erros em situações que são previstas dentro do seu código se o que aconteceu era previsto se não exige uma intervenção humana para correção você deveria retornar por exemplo uma tupla sinalizando se deu certo ou deu errado aquela operação para que o código possa seguir o seu fluxo aí então eu sugiro que você use do mesmo jeito porque é mais fácil de você receber as pessoas a pessoa leu a documentação treinou estudou o Elixir e quando ela chega no seu para fazer parte da equipe que mantém o produto ela vai ver os mesmos padrões sendo utilizados então só por isso que eu sugiro se a documentação do Elixir estivesse dizendo para você utilizar exceptions como controle de fluxo eu sugiriria que você utilizasse exceptions como controle de fluxo mas não é o caso aqui e não é o caso em nenhuma linguagem que eu pelo menos até hoje aprendi aí então aqui ele mostra como é que você pode fazer um REST que ou seja se recuperar do possível problema mas ele também comenta aqui que quase nunca isso acontece na documentação e aqui tem um exemplo que é particularmente legal o módulo de trabalho de arquivos o file aí implementa bem a mentalidade que eu estou falando aqui para você que é o Elixir prega você tem o método read por exemplo aqui eu vou só pegar aqui e mostrar para você eu já falei isso em outro vídeo mas acho que é legal aqui você tem aqui o read eu vou passar aqui um arquivo que não existe ele me retornou dizendo aqui que tem um erro e que não tem essa entrada agora se eu passar um arquivo que existe ele me retorna ok e o conteúdo que tem lá dentro automaticamente então qual que é o caso eu faço aqui para o read desse jeito essa função read essa função read entende que faz parte do jogo você procurar arquivos que existem e arquivos que não existem e o retorno dela sinaliza o resultado da operação eu gosto muito desse approach a função retorna para você os possíveis resultados da operação é uma das coisas que eu gosto por exemplo no gol apesar de nunca ter aprendido ou utilizado o gol ter feito uma jornada de aprendizado no gol mas eu sei que o gol te obriga ou pelo menos obrigava a retornar ali na função o sucesso e o possível erro eu até vi um dia uma thread no twitter alguém reclamando sobre isso dizendo que é um saco e tal é chato mas eu particularmente gosto agora você também tem um método que chama read com exclamação no final o read com exclamação no final já te retorna direto o conteúdo ou seja qual que é a ideia aqui o read com exclamação no final ele entende que você passou o nome de arquivo que de fato existe então se você passou um arquivo que não existe a função eu chamei método né perdão a função read aqui a função read exclamação entende que o nome de arquivo que não existe passado é um bug se é um bug ele levanta um erro aí ó ele fala que não conseguiu ler e tal lá não existe a parada aí então esse caso aqui né se o seu código se o seu sistema usa um read usa a função read exclamação e ela levantou um erro provavelmente o seu código merece uma intervenção humana pra correção do bug beleza então voltando aqui pra documentação ele explica isso né ele dá os exemplos aqui é e aí ele entra numa parte da documentação que aqui eu confesso que tive um conflito de ideias com o que é proposto pelo elixir é eu fiquei meio confuso na hora e acho que eu preciso refletir mais sobre o que ele propôs ele tem esse comando aqui que é o re-raise ops ele tem esse comando aqui né que é o re-raise que basicamente é o re-throw que eu utilizava dentro do java né você tem um exception você vai executar um código num bloco try acontecer um problema e aí você quer lançar pra cima a sua exception mas agora wrapiada numa outra exception por algum motivo até hoje eu entendia que quando você captura um exception se você executou um código dentro captura um erro de um exception captura um erro né de execução de um código e aí nessa captura nesse bloco de recuperação você executa um código você não deveria dar o re-raise porque pode ser que esse mesmo log esse log que tá sendo feito aqui nesse rescue seja feito num rescue mais pra cima beleza então eu onde que esse código aqui poderia ser aceitável na borda mais externa na minha opinião na borda mais externa da sua aplicação então aqui né se você tá fazendo uma aplicação que recebe entrada de dado via web lá no ponto que recebe essa entrada talvez isso fizesse sentido que você sabe que você vai lançar um exception pra cima e quem vai capturar essa exception esse erro é o framework e aí dificilmente o framework vai refazer uma coisa que você já fez agora se você tá numa borda interna da sua aplicação perdão e você captura um erro eu não recomendo você capturar um erro logar esse erro e relançar esse erro pra cima porque pode ser que na borda de cima ela capture o erro e dê o mesmo tratamento e vai aparecer uma entrada duplicada no seu log de erros que talvez dificulte a análise do problema pra você efetuar a manutenção mas enfim ele dá esse exemplo de uso aqui né e refere e dá exemplo aqui né dessa variável que fica disponível pra você da stack trace que só é disponível dentro de blocos rescue e cat eu já falo do cat mais pra baixo beleza pra você ter acesso a pilha de erro e colocar essa pilha lá no seu log pra que ela possa ser analisada enfim né pelas ferramentas de log pelos seres humanos pra conseguir eventualmente aplicar a correção necessária caso o seu código tenha dado problema aí depois ele entra com esse lance do troll aqui beleza e eu confesso que de novo me gerou um pouco de conflito qual que é a ideia aqui do troll eu tô aqui executando um código dentro de um try e caso aconteça o que era esperado dentro desse código eu quero fazer um troço então ele fala aqui se o resto da divisão por 13 for 0 eu dou throw em x e ele dá catch em x aqui embaixo e executa uma parada e eu fiquei pensando porque que eu não poderia ter executado esse putz aqui aqui por exemplo né por exemplo é 13 é o número primo eu acho é 13 é primo né então ele não 13 não é né falei groselha né 13 ou 13 é primo mas ele ele quer achar aqui todos os números divisíveis que são divisíveis que são que é divisível ele quer achar o primeiro número que é divisível por 3 né me perdoe aqui e aí o que ele faz eu não sei se não tem talvez não exista a palavra return na elixir eu não vi se tem bom mas qual que é a ideia aqui eu quero achar o primeiro número divisível por 13 então quando eu achei ele dá um throw e dá o catch isso me lembra muito go to que era uma construção de linguagem que permitia que você pulasse de um ponto do seu código pro outro e que foi caindo em desuso nas linguagens de programação porque se entendeu pelo menos naquela época foi entendido que essa quebra de fluxo dificultava o acompanhamento da execução aí do programa é claro que aqui você tem um go to concentrado num bloco né então não é tão terrível eu diria beleza mas me soou estranho aqui né ele também fala que é uma construção tanto quanto não utilizada aí é eu não sei se tem a palavra return talvez seja isso né talvez não tenha barulho talvez não tenha return no elixir eu não lembro agora mas eu achei meio estranho aqui ele fala do exit exit sei lá pra você finalizar a execução de um determinado código aí beleza então ele aqui dá um exemplo né de um processo que pra você matar o processo você pode dar um exit e você vai retornar o valor né de de finalização aí e você pode pegar o exit com o exit com o cat também então bem de boa e o after é o que pra quem vem do java por exemplo é o finally então ele dá um exemplo clássico de abertura de recurso e fechamento desse recurso abertura de conexão com banco de dados arquivos servidores externos pra fazer qualquer tipo de operação enfim né qualquer uma dessas coisas aí e você tem o after pra fazer de novo o que é que facilitou meu aprendizado aqui eu ter passado eu ter já estudado e treinado em cima de coisas muito similares ao que eu tô vendo aqui e aí facilita ainda mais porque as palavras que são utilizadas não são novas pra mim porque a construção né de try, catch, finally é padrão e as palavras utilizadas aqui são as mesmas palavras do Ruby linguagem que eu também já programei então facilita bastante essa parte do aprendizado acho que esse era o último capítulo uma coisa legal agora aqui pra mostrar né é que eu tô aqui acabei de fechar o 19 faltam mais 3 e aqui tem where to go next eu sei pra onde eu vou next que é o mixing de OTP que eu sei lá que parada é essa beleza mas eu acho que é a utilização de processos de uma maneira ultra bombada aí então provavelmente no próximo vídeo eu fecho a fase inicial da documentação e aí devo estar um pouco mais preparado pra entrar numa fase talvez um pouco mais tensa aí que é essa próxima parte aí né de mix em OTP beleza mas era isso que eu tinha pra falar pra você hoje né de novo contando aí a minha jornada de aprendizado em cima do Erlang uma coisa que eu não mostrei que eu não mostrei muito pra vocês né mas calma aí uma coisa que eu não tinha mostrado muito pra vocês eu dei um pause aqui tô voltando é que eu vou cada capítulo que eu vou estudando eu vou fazendo notas do capítulo porque de novo uma das técnicas que é mais interessante pra você tentar reter a informação né e fazer com que ela vá saindo da memória de trabalho pra sua memória de longo prazo é você reorganizar a informação com as suas palavras por isso que tem o ditado que quem é professor aprende duas vezes quando você explica você aprende duas vezes e por aí vai é um ditado com fundo de verdade científico através de muito teste empírico e tal se percebe isso quando você reorganiza a informação com as suas palavras em geral as pessoas que são capazes de fazer isso entendem são capazes de utilizar melhor o conhecimento que foi adquirido do que as pessoas que não fazem isso beleza então pra cada capítulo que eu passo eu vou deixando minhas notas então aqui aqui foi o capítulo do try e catch né rescue e tal é olha eu escrevi aqui ó ele fala do que eu fiquei ele fala sobre o padrão da linguagem que as APIs tem os dois métodos digo que confesso que achei estranho a aplicação do trolls e por aí vai e eu tenho notas pra cada um dos capítulos que eu passei até agora beleza porque porque eu vou lá leio faço os testes da documentação no terminal depois que eu acabo de ler o capítulo eu anoto aqui no meu trelo as minhas informações e depois que eu anoto eu ainda gravo o vídeo explicando o que eu anotei ou seja eu falo faço né reprocesso a informação com as minhas palavras no meu textinho e depois eu reorganizo de novo as informações aqui no vídeo pra você e isso facilita muito o meu aprendizado e de novo eu acredito que vai facilitar o seu também nesse processo de reorganizar a informação o tempo inteiro uma coisa que eu ainda não tô fazendo é ter alguém que manje mais de elixir do que eu junto de mim pra que possa validar e direcionar potenciais entendimentos equivocados que eu venha tendo nessa minha jornada porque obviamente eu posso ter entendido coisas erradas beleza lembra que eu já falei sobre isso né o quão importante é você ser um estudante você ser uma pessoa que treina e estuda calibrada entendendo o que é que realmente você é capaz se sentindo capaz sendo capaz de fato e que entendendo quais são as coisas que estão faltando ali pra você né suas ignorâncias conscientes que eu digo aí beleza mas basicamente era isso que a gente vai falar pra você hoje se você gostou deixa o comentário aqui se você não gostou vou ter um comentário construtivo deixa que também eu vou ter o maior prazer em conversar com você tá bom era isso tchau tchau tchau